Olá pessoal, hoje tenho um importante anúncio a fazer. Há muito tempo várias pessoas me pedem, tanto no Youtube como no Instagram do canal, para criar um Discord oficial para o canal. A minha ideia era criar um servidor apenas quando o canal chegasse a mil inscritos, porém por causa dos pedidos, decidi o criar agora, e todos vocês podem acessá-lo através do link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O Discord é mais uma plataforma para facilitar nossa comunicação, e lá falaremos de assuntos diversos como, história, música, filosofia entre outras coisas. E não posso deixar de agradecer ao Leonardo, quem basicamente formulou o servidor inteiro. Por fim, acessem o link na descrição e vamos conversar. Muito obrigado, viva o Brasil!